Ó só a cambada, a gente tá novamente aqui com o nosso suco mimos, eu dei uma migrada boa, tô vindo lá daquele lado que a gente ficou dominando durante o tempo, mas como lá tava bem vazio mano, não tava aparecendo coisa pra gente caçar, a gente tava passando fome ali, comendo só esses bichos ali ó, a maceratops, era só o que tinha lá mano, então eu decidi dar uma migrada, a gente já andou bastante aqui, pelo caminho eu olhei poucos dinossauros, mas nenhum que eu consegui alcançar, até tentei, mas não consegui, eu não tô gastando nem muita estamina, porque o suco mimos já é lento né, aí imagina, se eu ficasse sem estamina aqui e aparecer alguma criatura pra me caçar, algum dinossauro carnívoro mal que eu, aí não daria muito certo mano, eu tô quase chegando no lago, onde tem uns rios que vão andar lá no GoFound, pra ver se por aqui tem algum movimento, essa área aqui do GoFound costuma ter alguns dinossauros, principalmente dinossauros sub-adultos crescendo, aí se a gente der sorte contra algum desses subs, um Rex Sub, alguma, ó, tem um alossauro bem aqui mano, ele tá com uma carcaça ali ó, tá parecendo carcaça de ava ceratops, ah não, não é não, não é carcaça de ava não, eu acho que é um, parecendo um utinha mano, sei lá, ó, ele tá em pé, vou ameaçar ele aqui, pegar essa carcaça pra mim logo aqui, que a gente já tá no lago mesmo, ó, a gente já veio com uma carcaça e com um lago pra gente, mas ele tá de bote, não sei se ele tá de bote pra fugir, ou se é pra vir pra cima de mim, ele tá saindo ali ó, ficou de bote de novo, ih mano, esse bicho aí eu acho que tá com más intenções hein, bom, vai comer aqui da nossa carcassinha né mano, Opa, ainda tá ali, ele tá de bote ainda, não, não vou sair de bote não, ó, ele tá me ameaçando de volta, ah, ele vai querer vir pra cima mano, será que ele vai querer vir pra cima? Vou ameaçar ele aqui também ó, tu que sabe mano, quiser, tá vindo mesmo, tá vindo mesmo, ó, ó, acertei? Acertei ou errei? Eu acho que eu errei hein, ó, acertei, acertei três? Eita mano, caramba, ai, 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 eita, já tá pálido já, mas eu também tô, aí ó, acertei, opa, ai, uuuh, morreu, morreu, caramba mano, eu pensei que ia grudar em mim ali, velho, se ele grudasse o meu eu tava lascado mano, apesar de que o giro até que é bom né, até que o Jequinhos consegue se virar bem, quando tá com o bicho de lado nele, caramba a gente tá com três gotas de sangramento, olha isso mano, três gotas de sangramento, agora vai demorar um pouquinho pra gente se recuperar, não vou nem poder comer ainda não, Quer dizer, eu até posso, né? Mas eu ia levar alguns danos Em troca, deixei meu bucho Melhor coisa a fazer mesmo Meu Deus do céu Tem um espinossauro, mano Será que ele é dono desse lago aqui? Meu Deus, onde é que eu me meti, mano? Se tiver um espinossauro dono desse lago aqui Eu tô lascado Se aproximar de mim, eu vou abandonar as carcaças Deixar a carcaça pra ele e vou embora, cara Ih, outro! São dois Dois espinossauros, mano Um chamou ali e o outro respondeu de cá E agora, cara, agora lascou É uma dupla, mas será que eles tão vindo pro lago? Ou será que... Sei lá, mano, eu acho que eles tão vindo Se encontrar e o ponto de encontro é aqui, hein? Caramba, eu tô lascado, velho Tô lascado Ainda bem que a gente não tá tão machucado assim Então, ó, o outro ali tá se aproximando já O dali, ó Eu acho que ele escutou esse daqui e tá vindo Mas como eu tava dizendo, a gente não tá tão machucado assim, né? A gente não tá na última tela Então, mesmo com essas três gotas de sangramento Dá pra gente se afastar daqui Dá pra deixar a carcaça pra ele e vazar Oh! O daqui chegou É ele aqui já, ó Tá sozinho Tá sozinho Ih, mano Ih, mano, vou levantar aqui Vou logo levantar aqui É o jeito Ó, ele mandou amizade Ó, ele mandou amizade Aí, mano, ele mandou amizade Ele é um sucumimo do... Um sucumimo, não É um esquina do bem, ó Cara, ainda bem que é um esquina do bem Ou então ele viu que eu tinha carcaça e não tá com fome Não quer ficar com carcaça preso Talvez você esteja querendo caçar alguma coisa, né? Ó lá, lá vai ele embora Mas de uma coisa eu sei, mano Esse lago... Eita, caramba! A gente ficou na última tela agora, viu? Só porque eu me levantei A gente levou dano de sangramento Ficou na última tela Uma coisa eu garanto, mano Eu não vou mais ficar nesse lago aqui, não Esse lago aqui já tem dono E são donos poderosos Ó, e tamo com duas gotas de sangramento Aí é só ficar aqui de boas, ó Comer aqui essas carninhas aqui gostosas Ih, mano, o Uta tá mexendo a cabeça Olha isso, ó Olha, ele tá mexendo a cabeça Que isso, mano? Como assim? Tem um camara chegando aqui, mano É um camara ou é um poeta? Eu nunca reconheço Eu nunca reconheço se é um camara ou se é um poeta, mano Toda vez que o Sauropode grita Eu não consigo distinguir os dois Até hoje eu não consigo, velho Ó, o Tia pelo menos tá vivo aqui Me fazendo companhia Mexendo a cabeça dele aqui, ó Dançando Não sei o que ele tá fazendo ali Ou então tá tentando ficar em pé Não tá conseguindo, coitado E o Alossauro tá dormindo eternamente, ó Ih Tem umas pegadas aqui, hein Ah, tá ali, ó É um camaraçauro mesmo Tá vindo pra cá Ih, mano Esse camaraçauro tem que tomar cuidado, velho Se aqueles dois espinossalos encontrarem ele Ele pode ser caçado, hein Ó, tá indo na nossa direção aqui mais ou menos Deve tá em migração solo aí Talvez tá indo pra manada, não sei Vai ver que a manada tá pra aquela direção ali, né E os espinos foram atrás E agora o camara também tá indo Ó ele bebendo água ali, ó O poeta-anão Poeta-anãozinho bebendo água Coisa mais linda, olha É, camara, então bora ficar aqui Se recuperando Comer essas carcaças boas E aí depois que a gente finalizar A gente vai pro outro canto Tentar arranjar outro lago pra gente Porque esse aqui já era, né Ó o camara vindo aqui, ó Que isso, mano Eita, cara O cara tá vindo Correndo Ai Que susto, velho Eu vou mandar amizade pra ele aqui, ó Cara, eu fiz E queria me atropelar, mano Tá louco Esse bicho passar em cima de mim aqui Eu faleço Tchau, meu irmão Vai com Deus Vai com Deus Tá doida Que susto, velho Bicho veio reto em mim Tá indo embora agora lá Ah, é Bora descansar aqui E depois migrar pra outro canto Muitos meses depois Ó a cambada passou algum tempo Eu dei uma migrada aqui Nossas carcaças já eram Não tem mais carne Mas eu não tô com fome não Tô de boa aqui, ó O bicho tá bem cheio ainda E eu decidi migrar aqui pro Golf Pound, mano Porque pelo menos aqui os espinos não tão, né Então eu posso pegar esse território pra mim Aí esse território aqui fica sendo meu Só que eu escutei o que parecia ser um Baryonyx E é mesmo, ó Tá ali Tem escutado o gritinho dele de longe Ele tá até de bote ali Não sei Ah não, ele tá só nadando, eu acho Tá nadando feito doido mesmo, ó Tá nadando ali É, Baryonyx, eu sinto muito Mas eu ameaço ele aqui Porque eu quero esse território pra mim, mano Esse território aqui, ó Eu quero ficar com ele Porque aqui ele lá Tem os espinos como dono Então eu não vou ficar disputando lá com o espino, não Eu prefiro ficar com esse aqui Que tem um Baryonyx Baryonyx a gente caça rápido E se ele ficar vacilando Ele não quer sair, não, ó Sai, cara Que isso? Eu tive que um trem-link, mano Que isso, cara Bora, mano Sai daí, cara Vamos embora Oxi Ah não, mano Ele ainda me deu uma mordida Aguenta ele ir embora Ele mordeu só pra tentar minha vida, velho Eu vou embora lá Lá vai ele Talvez antes de existir do território dele Ele queria deixar uma marca em mim, sei lá Vou embora o bichinho Aí, beleza Agora a gente tem um lago bom aqui, mano Vou ficar com esse lago aqui pra mim Eu espero que o Baryonyx não volte pra cá Porque se ele voltar aí eu vou ter que caçar ele, mano Aí não vai ter jeito Agora deixa eu deitar aqui pra recuperar esse sangramentozinho que ele deixou na gente, né Aí pronto, ó A gente tem um territóriozão aqui bonito Territóriozinho, na verdade Porque esse laguinho é bem pequenininho Mas é bem fundo, ó É bem fundo Dá pra gente nadar aqui de boa E quem sabe se a gente encontrar alguma fêmea depois Uma fêmea sucumimus A gente podia fazer uma ninhada aqui Aí nasceram uns filhotinhos Caçando a manha Aí teria uma família de sucumimus inteira dominando esse lago Aí ia ser bom demais, mano Escuta, é alguma coisa grunindo aqui, cara Ah, tá ali, ó É um Alberto Pela cauda dele pareceu um Alberto, hein É um Alberto mesmo, ó Ah, mas é um Alberto pequeno ainda, mano Eu acho que é pequeno ainda Ó, então manda amizade pra mim Ô, meu Deus do céu Manda amizade pra ele também aqui, ó Não vou te caçar não, mano Eu tô de boa, tô de boa Por enquanto eu tô em paz, tá Ele é pequenininho, meu Deus Olha o tamanho dele Eu não sei se ele é adulto não, hein Será que ele tem fácil de crescimento ainda? Talvez seja Ó, pediu licença pra beber água aqui do lago Muito bem Pedindo licença eu até deixo, ó Até mandar amizade pra ele de novo aqui Deixa o bichinho encher o bucho dele de água ali Que a desidratação mata, mano Então não pode tá deixando os dinossauros passarem sede, não Ó, terminou Mandou amizade de novo Aí, beleza Pode tranquilo, mano Pode tranquilo ver tua vida aí, tá Ih, mano, não vai pra aí não, mano Meu Deus, tá indo na direção do Baryonyx Ih, maluco Ó Ih, cara Ih, mano Se o Baryonyx encontrar esse Alberto aí Ele já era, viu Entendo certinho, ó Foi lá pra onde o Baryonyx foi Esse aí tá lascado Mas eu vi que tentei avisar, mano Tentei avisar ele aqui Chamar a atenção dele pra ele não ir Mas ele foi, né Fazer o quê? Deixa ele lá Se o Baryonyx caçar ele É culpa não é minha É, cambada Bora ficar aqui nesse laguinho mesmo Tá tranquilo Tá de boa A gente não tá passando fome Nem necessidade, nem nada Então dá pra... Que isso? Meu Deus do céu O Alberto caiu lá do... Caiu lá do precipício ali, mano Eu só vi o bichinho correndo ali na beirada Ele é louco, é Eu não sei se ele tava fugindo de alguma coisa Sei lá Eu só sei que ele caiu, mano Meu Deus do céu Eu vou até levantar aqui Deixa eu dar uma olhada aqui, cara Ou então ele nem caiu Talvez, sei lá Deu rollback, não sei, mano Mas deixa eu ver aqui Foi por ali, ó Ó, lá está Meu Deus O bichinho caiu mesmo, velho O bichinho caiu Como assim? Ele caiu assim e jogou Não entendi direito Será que tinha alguma coisa atrás dele, mano? Lá que tinha um hack, sei lá Aí quem se lasca sou eu, né Ih Olha aqui É o Baryonyx Ih, tu acha que o Baryonyx tá pra trás dele, mano? Ô, coitadinho, mano O bichinho se jogou pra não falecer com o Baryonyx, cara Ó isso É, mas eu acho que eu não vou deixar essa carcaça com o Baryonyx, não Ó o Baryonyx indo ali, ó Ó, ladrão Pra arrepender esse bicho morrer Mas ele não sabe, ó Ele não sabe que o bicho caiu aqui, não Deve estar procurando ele ainda É, fazer o quê, né? Vou comer aqui Encher nosso bucho Não fui eu que caçei o bichinho Mas, pelo menos, agora a gente tem alimento, mano Não tem problema, não A gente tem mais é que aproveitar as carnes que aparecem de graça pra gente E é isso, cambada Eu vou ficar dominando essa regiãozinha aqui, pelo menos, por enquanto Enquanto eu conseguir Não aparecer nenhum pescador maior que eu, pelo menos E o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa o like Comenta o que achou do vídeo Se inscreve se não for inscrito Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus E tchau Tchau